Salve família, tamo junto, tamo misturado. Me conta uma coisa, Flandô comprando uma ração barata demais? Sabe aquela ração que no mercado normalmente custa X e de repente você paga muito mais barato e não sabe porquê? Não conhece muito bem a loja da onde comprou, ou mesmo o vendedor particular. Já comprou ração assim? Tu não ficou pensando, como pode isso professor? A ração está tão barata. Daí você vai lá, verifica e percebe que ela ainda é original. Então como pode, é original e ainda muito barato? Tu não suspeitou de nada? Eu vou te contar hoje um grande esquema, que pode ser uma das causas de você ter comprado uma ração tão barata assim. Eu estou falando de 100 mil reais hurtados em ração. Essa história é uma história muito sinistra. Acompanha todo esse vídeo para te não perder nenhum detalhe e compartilha para aquele teu amigo que compra ração de cachorro, que compra ração de gato. Aquele amigo que te disse, olha o preço que eu paguei nessa ração. E já deixa o teu like para mim te trazer sempre essas novidades que tu vai gostar. Então pessoal, 100 mil reais foi furtado em rações. Isso mesmo. Não é uma quantia pequena, concorda comigo? Essa quadrilha furtava mais ou menos de 10 a 20 sacos por vez. Isso aconteceu em Campo Grande. E eles iam lá nesse lugar, que era um grande depósito, estoque de ração, cerca de 20 vezes no mês. Ou seja, era quase uma visita inesperada todo dia. Eu acho que nesse lugar não tinha cão de guarda. Acho que eu vou ter que mandar alguns cães do Defenders Brasil para essa empresa para guarnecer o lugar. Eles entravam lá e com um carrinho de supermercado carregavam os sacos de rações e colocavam num carro. Pareciam que estavam no supermercado. É ou não é o país do bananal? Isso aconteceu durante 4 meses. E tu sabe o que eles faziam depois? Eles pegavam esses sacos e revendiam. revendiam por um valor muito menor do que estava no mercado brasileiro. Muito menor do que os valores normais. Duas coisas eu fiquei sem saber. Como que o gerente, os funcionários, o controle, como que furtavam tantas rações durante 4 meses e ninguém percebia? Será que não havia controle? Não havia uma contabilidade? Não havia o gerente nessa loja, nesse estoque? Isso é muito sinistro, tu não concorda? E a outra coisa que eu fiquei sem saber, até se tu souber, comenta aqui. Qual a ração que foi furtada? Isso me deixou muito curioso. Tu também não ficou curioso? Agora eu quero fazer uma pergunta pra ti. Tu já comprou alguma ração muito barata que tu nem acreditou pelo valor? Comenta. Compartilha esse vídeo e deixa o teu like. E não te esquece de te inscrever, porque tem muito vídeo bacana sobre ração, adestramento, cão de guarda. Tudo que envolver cachorro nós vamos trazer aqui pro canal. Eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.